São com certeza dois pratos tipicamente portugueses, mas a mais de 6 mil quilómetros de Portugal. Em Caracas, capital da Venezuela, a Tasca Caribe é o mais antigo restaurante de gastronomia portuguesa na cidade. É frequentado por empresários, governantes e políticos venezuelanos e portugueses, quando estes últimos se deslocam a Caracas. Maria Fernanda Rodrigues é chefe e proprietária, juntamente com o empresário Diamantino Rodrigues, da Tasca Caribe, que está de parabéns pelo 40º aniversário. A chefe deixa um apelo aos empresários e autoridades portuguesas promoverem a gastronomia portuguesa na Venezuela. Era preciso fazer mais promoção por a gastronomia portuguesa, porque a nossa colónia é muito grande, muito querida em Venezuela e há muito pouco conhecimento com a nossa gastronomia. Gosto muito da Venezuela e sinto-me muito, muito feliz dos venezolanos gostarem da nossa comida e também, pois, os nossos portugueses e não somente espanhóis e italianos gostam muito da nossa comida. Trato de fazer os nossos pratos caseiros para todos os portugueses e não portugueses e eu já tenho 48 anos a trabalhar na cozinha. É uma vida, mas também faço muito gosto de ainda existirmos porque gostam de nós, do nosso trabalho. Eu gosto muito de fazer de tudo, mas a minha especialidade é na mariscaria e também, pois, a comida portuguesa, que gosto muito, muito, gosto muito das minhas feijoadas, as pessoas, gosto mesmo imenso. E também faço ensaladas de grão de bico, de feijão fradinho, que gosto muito, muito, muito aos portugueses. E não portugueses também, como os venezolanos também adoram. Jesus Eduardo Parada, um comerciante venezuelano, é um cliente assíduo da Tasca Caribe. A comida portuguesa fascina-o e, por esta razão, concorda que deveria haver mais promoção da gastronomia de Portugal. O bacalao, a quem não gostou do bacalao, e toda a feijão, toda a comida, para mim é excelente toda a comida de Portugal. Deberiam dar um impulso à comida de Portugal. A gente está entusiasmada porque querendo vir a provar a comida de Portugal, e aqui se come comida de Portugal. Pode comer também uma comida venezolana, mas eu não vou comer comida venezolana. Sim, porque eu vou ter a possibilidade de comer comida de Portugal, sabe? É que é bom. O restaurante Tasca Caribe foi fundado em 1981. A comunidade portuguesa em Caracas considera o património cultural lusitano na Venezuela. A comunidade portuguesa em Caracas considera o património cultural lusitano na Venezuela. A comunidade portuguesa em Caracas considera o património cultural lusitano na Venezuela. Legenda Adriana Zanotto